Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. O tema é tomar medicamentos em jejum. Existem muitas dúvidas em relação a tomar o medicamento de estômago cheio ou de estômago vazio e não tem uma regra única. Depende do medicamento. Quando a gente toma um comprimido, por exemplo, ele precisa passar por um processo de dissolução, ele precisa se dissolver e isso normalmente acontece desde que ele entre em contato na nossa boca até o estômago, intestino. Então, durante esse processo, alguns medicamentos precisam passar por esse processo sozinhos. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a presença de algum alimento no estômago, por exemplo, pode afetar o tanto que esse medicamento vai dissolver ou não, porque, às vezes, o alimento vai interromper esse processo ou atrasar um pouco esse processo. E aí, nesse caso, quando o alimento atrapalha a dissolução ou, então, a absorção do medicamento, que é quando o medicamento realmente vai para o sangue, a gente precisa tomar esse medicamento em jejum. E aí, eu trouxe alguns exemplos para você hoje de alguns medicamentos mais utilizados, principalmente pelo nosso paciente idoso, que precisam de jejum. Então, anota aí. O primeiro deles é o Omeprazol. Acho que muita gente conhece o Omeprazol. É um medicamento utilizado para reduzir a acidez do estômago e ele precisa ser utilizado em jejum. Mas aí vem uma dica. Muita gente que sabe dessa informação faz o jejum, toma o medicamento e logo após já se alimenta. Mas isso não adianta. Porque, pensa comigo, você acordou de manhã, tá de jejum, toma o comprimido. Ótimo, você tomou ele em jejum. Mas se você come logo em seguida, você concorda comigo que o alimento vai entrar em contato com o medicamento? Pois é. Então, a dica é a seguinte. Tente tomar ele sempre assim que acordar. E aí, espere pelo menos mais 30 minutos depois de ter tomado o medicamento para se alimentar. Dessa forma, a gente garante que esse medicamento vai ter um tempo dentro do estômago sozinho para que ele possa ser dissolvido, para que ele possa ser absorvido. O medicamento precisa desse tempo só para ele. Outro medicamento muito conhecido é a Levotiroxina. A maioria das pessoas conhece como Purã. É um medicamento para tireoide. Também precisa de jejum. Então, tem que tomar o medicamento em jejum e esperar pelo menos mais 30 minutos para depois se alimentar. Outro medicamento é o Alendronato de sódio. Muitos pacientes tomam normalmente uma vez na semana. É um medicamento que ele precisa ser tomado também em jejum. E aí, é importante ficar um pouquinho mais sem se alimentar. Então, depois que tomaram o Alendronato de sódio, é interessante aguardar pelo menos cerca de 40 minutos para poder se alimentar. E mais uma dica? Anota aí. Em relação a esse medicamento, é importante que o paciente se mantenha o tronco em pé. Não precisa ficar em pé, de fato. Ele pode ficar sentado. Contanto que ele mantenha o tronco em pé, que ele não se deite. Por quê? Esse Alendronato de sódio, às vezes, ele pode parar na garganta enquanto ele está descendo. E aí, se ele começa a se dissolver ali, ele pode prejudicar a mucosa da garganta. Então, a gente sempre pede para que não utilize esse medicamento e deite. É importante manter o tronco em pé, tá bom? E mais um medicamento que é muito utilizado por alguns idosos é o Prolopa, que é aquele medicamento para o tratamento do Parkinson. Esse é um medicamento que, normalmente, o paciente toma várias vezes ao dia. Cerca aí de três a quatro vezes. Então, é um pouquinho mais difícil de conciliar esses horários de alimentação com o horário do medicamento. Mas é sempre importante tomar esse medicamento afastado das refeições. Pelo menos uma hora antes e uma hora depois da alimentação, tá bom? Anota todas essas dicas. Envie esse vídeo para quem você conhece que utiliza esse medicamento. Vamos compartilhar as informações para que as pessoas possam utilizar os medicamentos da melhor forma possível e da forma mais segura. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que você possa acompanhar todos os vídeos junto com a gente. Deixe sua sugestão, seu comentário e pode falar também qual vídeo você gostaria de ver por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo!